As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, quando houver fluência de prazo comum, desde que devidamente autorizada pelo diretor do serviço do ofício, fazer carga rápida dos autos pelo período de duas horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 164. Parágrafo 2º. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos os procuradores das partes ou seus prepostos retiraram os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense.